Olha o que ela faz, o baile doente faz amiga, essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o baile doente faz amiga, olha o que ela faz, o baile doente faz amiga É muito forte, mas não mexe com ela não, é muito forte, mas não brinca com ela não Olha o que ela faz, o baile doente faz amiga, 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 o